O que se tornou uma equipe com entusiasmo fora do comum? Isso tudo é o que leva as pessoas a se completarem como gente, como pessoas Eu estou realmente encantado com o que nós fizemos aqui hoje E eles fizeram, e isso eu não poderia ficar sem relaxar e salvar Muito obrigado a vocês, todos, com esse entusiasmo, porque é aquele brilho no olho para fazer essas coisas. Então, a gente fica muito feliz de ver o engajamento de fato. Muito obrigado à equipe, obrigado aos que colaboraram e outras oportunidades nós vamos ter. Agora é preciso que a comunidade nos apoie. Venha conosco conhecer o cooperativismo e prestigiar a única instituição financeira genuinamente de São João da Econocela. Ela não tem um dono, ela tem 26 donos. Cada um dos nossos associados é dono. Tem aí um que vocês têm, tem uma diretoria que é passagem, é de passagem, amanhã serão outros. Ok? Venha e também, quem sabe você será o seu dirigente, o convite está feito, é preciso que seja aceito, para que a gente consiga realmente atingir os objetivos. Muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser. Bom, palmas para toda a equipe aqui de São João e para todos que estão aqui participando do nosso evento. Agora eu vou chamar o músico para poder contar com a nossa programação musical e as brincadeiras e obrigada a todos. Obrigado. 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 Obrigado.